É muito bom ver a alegria dessas crianças, a gente poder proporcionar um ovo de Páscoa para cada criança, que talvez esse seja o único que eles recebam. Então a gente só tem que agradecer a Deus por nos dar essa oportunidade. Eu agradeço todos os dias por eu poder fazer esse benefício para essas crianças. Legenda Adriana Zanotto